Na calada da noite, as concessionárias Honda prepararam ofertas incríveis para você. Quer ver? Tem um New Fit, pensado nos mínimos detalhes, por apenas... Quarenta e nove mil novecentos e noventa! Ops, desculpa, hein? Mas olha o New Civic, incomparavelmente irresistível, por apenas... Sessenta mil novecentos e noventa! Ah, vamos deixar as coisas bem claras? O seu Honda está aqui, e é claro que você não pode perder. O seu Honda está aqui, e é claro que você não pode perder.